Salve aí galera do canal, e aí galera, tudo certo aí com vocês rapaziada, tão rapaziada Fazer um vídeozinho hoje aqui pra agradecer a vocês aí no inscrito aí beleza Pra agradecer os 99 mil inscritos no meta de 100, batendo 100 Pra fazer um sobreter de um fixo pra você aí tá certo Aí eu vou mostrar o vídeozinho explicando como que vai ser, beleza, vai ser fácil Aí, então rapaziada, hoje aqui falar um pouquinho pra vocês aqui sobre esquentar o seu pássaro Fazendo a sua pássaro, rapaziada, você tem que esperar o tempo dele, ele não é mágico, entendeu Então aí assim, você tem que esperar ele fazer a muda tranquilo, sem forçar Quando ele quiser, ele vai abrir o canto, beleza Não adianta, que nem bota nos comentários, ele vai passar numa canta e tal E como que eu faço pra ele cantar mais, e como que eu faço ele não abre o canto É assim rapaziada, você vai lá Tá mudando a alimentação balanceada Bota uma frutinha, uma verdura, um legume, tá beleza Depois, banhozinho de sol, banhozinho de banheira diariamente, se puder Aqui quando tá muito frio, aqui tem dia que eu nem boto eles na rua, porque é muito frio mesmo Tem dia que chega a 1 grau, beleza Hoje tá 10, entendeu, mas já tão cantando Aqui no sul, aqui é muito frio rapaziada Mas já lava pra cima lá pro Nordeste, já lava pra cima lá, os pássaros esquenta rápido, né Aqui não, aqui é mais difícil Mas mesmo assim, eles com a muda perfeita, muda saudável, eles abrem o canto rápido Então, aí ele pega, vocês pegam Esperam mudar Alimentação balanceada Uma frutinha, uma verdura, banho de sol, banho de banheira, se puder diariamente Deste do longe do vento Evita tá fazendo racha, fazendo pega Que não é a época dele, então vai forçar, vai acabar atrapalhando a muda, beleza Aí quando ele começar a cantar, aí vocês vai lá, botam um cantinho no celular Pra dar um dia inteiro, só um pouquinho, ó Botando do lado pra ver se ele já canta, entendeu Porque tem que esperar o tempo dele Quando for o tempo dele, ele mesmo vai avisar Chega 6 horas da manhã, eles já vão acordar vocês Não adianta aquele forçar, acelerar o tempo pra esquentar ele, beleza Que aí vocês vão estar forçando o bicho, e aí eles não vão cantar Tá certo, rapaziada? Olha, segue a minha dica aí, que vocês vão ter passado bom Tipo torneio, torneio você vai lá É só na época, não adianta botar ele fora de época Beleza? Vou dar uma mostradinha aqui pra vocês, aqui como fica aqui, ó É uma tendestilha de dormir com a fêmea, do lado, sem se ver, ó Estão todas fêmeas aqui, ó Tem mais algumas lá atrás, beleza? O curiói, o trinca-ferro, bem, agora os culeirinhos aqui Os culeirinhos aqui, os culeirinhos aqui, o bairrinho não tá cantando ainda Mas tá nos cantinhos, hoje é que nos cantinhos de manhã, mas é pouco, né E também o culeiro ele canta mais pra frente, quando esquenta mais o tempo, né Beleza, rapaziada? Fica essa minha dica aí pra vocês aí Mas vai começar daqui um meizinho, né Quando entrar, agora vai entrar setembro, até o final de setembro eles começam a moer E também aqui no tempo, né, muito frio, como vocês lêem, hoje tá a 10 graus aqui, né É frio pra caramba, beleza? Beleza, rapaziada, tem dica que faz um grau Aí não tem como, né, os bichos querem tá nem querendo Mas eles cantam, mesmo assim eles cantam, né Outra coisa, não se esqueça de cuidar bem do seu pássaro Vamos cuidar bem dos pássaros Porque ele já tá na gaiola, então tem que ser bem cuidado, beleza? O agro mineral, tá me empadindo diariamente, beleza? Você que não é inscrito aí, já se inscreva no canal aí pra fazer parte da família E não esqueça de deixar aquele like aí pra dar aquela fortalecida aí pra tá explicando Compartilha esse vídeo pra me tá explicando geral que seu pássaro não é máquina Se você quiser um pássaro máquina, pega o celular ali, aí bota o canto e fica o dia inteiro Vem o canto do pássaro Mas como o pássaro é um cedo, então, precisa esperar o tempo dele Todos os animais tem o tempo certo No tempo certo, eles vão abrir o canto, beleza? Uns vai mais rápido, outros demoram mais Ó, você engana, tá ali, ó, a janela ali, ó Tá ficando fogoso já Não vou ter que fazer pega ainda, ele tá só com a fêmea Não botei tanto no celular, nada pra ele escutar, é só a fêmea Aí depois eu vou tá levando ele pra casa de um amigo Vou fazer um pega, vou fazer um racha, entendeu? Mas vamos pra frente, agora ainda não é na época dele ainda Beleza, rapaziada? Ele já tá cantando bem já Ó, o baianinho querendo abrir também, o baianinho lá atrás E o furió não, porque o furió que tem ali é máquina Ele tá secando, muda, ele já abre o canto Aquele é máquina, tem um furió ali, hein? Tá beleza, rapaziada? Um grande abraço a todos aí E fiquem com Deus